Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês John Constantini Hellblazer, condenado, volume 4, via cruces Publicação da leitura Panini, certo? Com preço de capa de R$ 27,90 Esse aqui é o quarto encadernado da série, certo? Do Run, escrito pelo Mike Carey, né? Está sendo republicado pela Panini agora, que antes isso aqui foi publicado No Instinto Gimbi Vertigo, da Panini, certo? E após o exagerado final da edição anterior, vou botar o link na descrição do vídeo A gente tem uma história aqui, né? Que o Carey procura mudar o tom, certo? Ele procura mudar o tom da história, certo? Ele tinha aqueles coisas, a Gema, estava muito com a dejuvante Aquela menina que acompanhava ele, certo? Estava muito presente na história E ele procura mudar esse tom, mas ele não muda a toada do Gimbi Que é exagerada ainda, certo? Ele entra numa vibe que eu achei meio errada Que é uma vibe que o John perde a memória A gente viu a edição anterior, inclusive, uma coisa engraçada Que aqui é a parte 1, né? Desse arco fora de estação Mas, pô, a outra edição já estava com a memória perdida Devido aos eventos do arco anterior, né? Que o John Constantine enfrenta uns demônios aí Vai no inferno e tudo, né? Uma coisa bem Hellboy mesmo, certo? E a gente vai ver a repercussão disso na edição anterior Eu pensava que isso aqui seria a parte 2, né? E parte 3 Mas, ao contrário, é parte 1 e parte 2 Enfim, até mesmo na database americana ele diz isso E ele tenta essa vibe errada, né? De perder a memória E o Kerry, ele acrescenta esse interessante antagonista Que é o Peter Mas, logo depois, infelizmente Ele descarta ele de maneira banal, eu achei E até aqui a gente tem a arte do Chris Burner, né? Deixa eu ver Do Chris Brunner, né? Terminando aqui E fez um errozinho Que aqui é a arte do Leonardo Manco Ela acredita as duas partes a Chris Burner, né? Brunner, certo? A primeira parte é Leonardo Manco Que é excelente É o melhor artista da série até agora, certo? E você vai ver Que até mesmo a arte do Marcelo Fruzinho Que estava um pouco cansada, né? Ele estava cansando a série Porque a arte dele, ao meu ver Não combina muito com as histórias do Constantino A do Leonardo Manco casou perfeitamente Então até mesmo o Gibi Dá uma descansada da arte dele, certo? Deixa ele desenhando somente 3 edições, né? De um arco até meio bobildo, né? Um arco meio fraco, certo? Que o Constantino, mais uma vez Enfrenta um cara do passado Que a gente nunca viu antes, né? Na verdade, a gente já viu Até na própria série do Kerry, né? Só que, como eu estava dizendo Pelo menos o Marcelo Fruzinho Dá uma melhorada Ele dá uma estilizada mais no Gibi Deixando ele mais interessante Mas a história é meio fraquinha mesmo, né? O Kerry, ao contrário do Azarelo Ele galga suas histórias mais No background do John, né? Dos outros autores A gente vai ver muita referência A muita coisa do passado Que a gente já viu Por outros autores Trazendo mais familiaridade Ao leitor Ao invés de qualidade, né? Um exemplo é esse arco aqui Que é bem fraco, né? E termina de maneira estrombólica Mesmo como eu disse Ele muda a toada Mas não... Muda o tom Mas não muda a toada, certo? Mas ele vai surpreender Porque ao final do Gibi A gente tem a edição especial americana Número 200 Onde o Kerry Ele entrega algo interessante Não vou dizer exatamente o que é Para não estragar Ele entrega algo interessante Que pode abrir novos caminhos Para as histórias do John Que estavam ficando repetitivas, né? Esse negócio de enfrentar demônios De impedir que aconteça alguma coisa Que só ele sabe Mais ninguém, né? O negócio estava meio repetitivo E aqui abriu outros caminhos Bem interessantes Espero que o Kerry Tenha sucesso, né? Para fazer essa história Ficar realmente boa, né? As artes estão boas, né? O Marcelo Fruzini Não é que eu não goste dele É um ótimo artista Mas eu acho que não combina muito, né? Esse estilo Ele está mais estilizado aqui Que está muito bom A gente tem a arte do saudoso Steve Dillo aqui no começo Justamente para poder Trazer aquela familiaridade Ao leitor Que eu comentei antes, né? E termina com o excelente Leonardo Manco Que puta que pariu O cara é fera mesmo, né? Ele dá o estilo certo ao Gibi Que é o estilo Mais realístico E sujo, né? Você vê que a coisa Fica mais suja No desenho dele Certo? É isso Uma boa edição Do Hellblaze O Mike Kelly Está ficando muito mordo Ao meu ver Concordo Discordo Diga o que acharam Nos comentários Se inscreva no canal Aparece as notificações Obrigado a todos E saudações Beijo Beijo Tchau